Então vamos lá ver se eu percebi tudo. Tenho que seguir à risca o meu plano alimentar, de maneira a ter uma alimentação saudável e equilibrada. E não só. E fazer mais exercício físico. Exatamente. E tudo isto acompanhar por uma garrafa de formas luso antes do almoço e uma outra antes de sentar, de maneira a reduzir o apetite e não comer demais. Filha. Já tenho aqui o meu plano alimentar e a minha aliada. Com a ajuda de formas luso vai ser fácil seguir-se a tua dieta à risca. Vou começar hoje mesmo. Boa, assim é que eu gosto de ouvir falar. Ai, porquê que não diz às tuas amigas lá da Junta para também visitarem o caminhão Portugal em Forma? Ou o site formasluso.pt. Claro. Ainda devemos fazer concorrência lá nos desfilos de moto. Combinado. Boa. Obrigado.